E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. E aí pessoal, é belo, pode avisar, sou quinto elemento e o meu casamento é bermuda e chinelo. Você tá vendo meu mano como é que você pode tá no divórcio? Ao mesmo tempo meu mano que eu tô no sócio. É por isso que hoje em dia já tô namorando e pelo visto pelo que eu me lembro. E tô amando sempre demais meu amigo, então que dure para sempre. Então que dure para sempre, na verdade eu sou hip hop rari. Esse mano quis durar para sempre e hoje é o dia da morte nos separe. Acho que você tá no foco de ouro, porque meu mano tô de brincadeira. O jogador te passou na peneira, já separei o paletó de madeira. Mas você pode ser meu mano, isso daqui é a composição. Nunca se esqueça meu amigo que aqui mano eu acredito em reencarnação. Você que separa até que a morte separe, eu te explico na batida. Independente do que foi pra ser, se para na morte, renasce outra vida. Renasce outra vida meu mano, você sabe bem que eu sou o guerrilheiro. O soldado que vem do coliseu, pra eu renascer você me mata primeiro. Mas agora eu vou te responder, cê é o Medina, rima mediana. Hoje eu vou te afogar no oceano e vai ser lá no fosso das marianas. Tá tudo bem, pode comparar até a tragédia. Provando pro cê que tu não tem postura, pra ganhar batalha tu vira um comédia. Você quer falar que vai me afogar? Então parceiro pra mim tudo bem, apela pra água, você tá fudido. Você não é o cante, tu não é o Aquaman. Eu sou o Aquaman, mas sou o cara que esgante de aço. Aquele que sabe tudo que eu faço, sou o Whindersson Nunes, perdeu com palhaço. Hoje eu vou te afogar, porque eu não mando uma rima melhor. Isso daqui não vai ter muito hot, então não fala que tu é um popó. Vamos falar como é que funciona, vamos explicar agora nesse flow. Whindersson Nunes, qualquer última vez vai ser o que você assistiu o show. Isso daqui eu não sei, pelo que eu me lembre, mano, daquilo que eu sei. Tu só parece site de fofoca, não tem mais talento, você na choquei. Você disse que eu vou bater palma, mas pro Mairi só dá um para os perdedores. Não quero palma, eu quero grito. Não é per minha ligue, isso é Libertadores. Eu quero barulho. Sou de tambor. Tem um controle bom, não me faz um bom jogador. E as derrotas não te fizeram bom, perdedor. Você queima o grito? Tudo bem, eu não faço flow. Amigo, eu também tenho um monte de grito. Só que a vitória não é grito, se faz com gol. Ei, deixa eu te falar, faço essa rima, mano, aqui no freestyle. Hoje você está no hype, você ganha mais o grito. Só que você não está ganhando em quesito, push line. Eu não quero ganhar em push line. Eu quero ganhar na minha postura, eu não quero ganhar no flow. Eu quero ganhar em referência, sim, pra essa cultura. Você disse que o Flamengo tem grito, mas agora eu já faço bonito. Quando o cara mete gol, qual é a primeira reação? Grito. Tudo bem no aliado, só que você não viu o Ronaldinho. Quando ele fazia gol, o geral ficava calado. Hoje arranca a sua alma, me contradiz aquilo que você disse. Quando eu rima, tem um time inimigo bate palma. Esse cara não tem calma, quando ele rima, tem um time inimigo bate palma. Só que eu trouxe amor pra cidade. Quando eu rima, tem um inimigo bate palma. Eu fiquei um otário, Ronaldinho. Sou igual Romário. Quando o Ronaldinho faz gol, o geral fica calado. Porque ele era o do time adversário. Do time adversário. Tipo você, que aqui é um otário. Infelizmente, mano, você está tentando fazer rima. Só que eu acho que isso daqui não é o seu salário. Eu estou perdendo há muito tempo. Só que você sabe que eu tenho experiência. Mesmo perdendo geral, sabe a trajetória. Por isso que todo mundo bate continência. Quem bate continência é só pro tenente. Você está perdendo há muito tempo. Eu estou ganhando já faz muito tempo. Mas não é o suficiente. Está entendendo, é por isso que eu tenho uma missão. Eu não quero ser só cinco final. Eu quero ser o maior campeão. Mas que ironia, maior campeão. Falei do Flamengo aqui no caminho. Maior campeão tem que fazer melhor. Porque por enquanto você está só no cheirinho. Na moral, olha pro meu nacional. Ninguém ganha dinheiro chegando em final. Eu sei que todo mundo tinha pra gente quando falta dinheiro. Todo mundo falava que tudo bem que a gente fazia. Era verdadeiro. Só que você sabe que eu sigo assim. Filme com a Ku Klux Klan. Porque eles têm medo de mim. Chegando. Eles têm medo de mim. Porque eu falo por qualquer lado. Foda-se a Ku Klux Klan. Sei que vocês estão desse lado. Só que esse nega é fã. E virou o olho filtrado. E me soltando. Mas tomo por dentro tipo uma quitéria. E por isso que soube que eu tenho uma série. Só bem sabe que eu tenho um critério. E os caras tão me olhando hoje. Melhor me levar a fé. Não quero não. Porque aqui no Scheller nós faz a revolução. E por isso eu sou da City. Eu me tornei guerreiro. Quem mais me mata que eu sou marigheira. Eu vou primeiro. É. Cê sabe que a gente se contorce. O que seriam de vários moradores de rua. Se não fosse o seu Jorge. Esse está na hora. Eu faço pelos ares. Cantando o fã pagode. No estilo Chande de Prilá. É aquilo raciocínio. Por isso que eu faço. Arrimir um cadeclínio. Só que eu tô risada. Seu Jorge na quebrada. O foda-se para as francas. Que morreram no condomínio. Sabe que eu chego na linha. Eles tão falando que eles só querem as doariam. Eles querem a poder. Querem as branquinhas. Eu prefiro as pretas que se foda a burguesia. A burguesia me veio e hoje fala nada. Porque na minha casa é uma preta papelada. Se lembra? Por isso eu tô mudando essas andanças. Eu quero uma preta para multiplicar as crianças. Batalha da aldeia. Vocês já sabem. Vocês já sabem. Vocês já sabem. Batalha da aldeia. Vocês já sabem. Vocês já sabem. Esse novo h宮 vai sem energia. Não vai bater no Congo. Tão vai. Por isso eu tô falando. Esse é um sítio mais pesado. É tribo que isso é. Isso é bater. Isso é bater. Não é. Esse é um sítio mais pesado. É tribo que isso é. Isso é bater. Não é. Não é. E aí, isso eu tenho a clara! E aí, isso eu tenho a clara! Por favor, favor, favor! Vamos rimar na calma, porque eu já vi que o seu flow é do Paraguai Falei que eu era o carinha que mara logo ali Aí Rocha Lima, desculpa, hoje eu matei meu pai Porque você pode até ter dois empregos Só que você nunca deu a vida Ele é careca e falou mal dos carecas A sociedade não prospera pela classe desunida Mas você nunca vai ser desunida Só que na verdade você se envolve Salve pra Rochelle porque ela não toma linda Daqui a pouco você toma surra e vai até tomar xarope Isso que eu digo, você tem que entender De agora eu dou a clara minha profeição Você pode falar de tudo o que você quiser Te dou uma surra e depois põe o ticket de refeição Vai ser seu caixão, foi improvisado Calma mano, tudo que eu vou rimando Tranquilo, você tá travando enquanto eu tô muito calmo e desalmado Vai por isso você dá ticket de refeição Só que hoje você não vai ganhar a comissão Manda um salve pro Rochelle que é a minha mãe Toda vez que você faz merda ela assina a demissão Eu faço emprego e com certeza eu faço free Um dos meus empregos é entregar jornal O segundo emprego é chegar e te espanca por aqui Vai me crescendo, eu sou tipo Július Só que você sabe que eu sou legal Independente de qualquer situação Eu sou tipo Július, eu não tomo xarope Mando frango pro hospital Mas o que você faz eu faço você entender Eu sou verdadeiro Já que você falou que entrega jornal Eu sou um cachorro correndo atrás de você Eu sou um cachorro correndo atrás de você Eu sou um cachorro de raça Imadurece o Brasil Hoje eu matei o rei do trio Depois daqui eu não vou tomar xarope Eu vou tomar Rivotril Só que na verdade família você é estorno Você ainda tá tentando até matar o Zulusão Só que você sabe que agora você tá louco Você falou que você é um cachorro pinqueiro É um pinte e na verdade é só escloto Corre mesmo e tenta manter a perna desse canicórcio Trêmia Por ele tá perdendo ele e grossa voz É por isso que agoragnésus se atrasa Eu sou um bicha e é muito pequenininho Mordei apenas uma candela e você voltou lallcando pra casa Por isso que agora eu tô matando a Zulusão Você já percebeu, Deus me deu o dom da palavra Acho que agora você está olhando a mordidão Então vai no médico e poma a sua Bacura de raiva Agora com certeza você se encarna Voltei mancando pra casa Pulando numa perna só Ele se fudeu porque eu sou saci de três pernas Obrigado de coração Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Obrigado a todos vocês pelo apoio Ative o sininho Se inscreva no canal Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou